Bom dia pessoal do meu canal, filmando aqui um pé de flor de saia branca, olha isso, olha aqui ó, a flor antes de nascer, aqui é a flor, tá vendo? Olha que coisa linda, aqui tem outra que já tá mais aberta ainda, tem um terreno meio caído, é difícil de filmar, mas tô tentando fazer isso pra vocês, olha isso, tem outra aqui ó, Isso tá meio zoado, então vamos filmar essa que tá novinha aqui, tá vendo? Vamos ver como é que é por dentro E assim terminamos esse vídeo